Agora eu vou dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Matheus Adriano. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Hoje a notícia aqui na capital é de uma nova crise no transporte coletivo. Foi acordado com os funcionários do consórcio Goi Cruz, que administra o transporte coletivo urbano aqui na capital, um adiantamento do salário do mês de janeiro. Esse pagamento estava previsto para quarta-feira e não foi efetivado. A informação foi dada pelo diretor operacional do consórcio que administra o transporte coletivo aqui de Campo Grande, o Paulo Vitor. O gestor também revelou que neste mês de dezembro, os funcionários das empresas não receberam a primeira parcela do salário, que deveria ter sido paga ontem. Foi cumprido apenas o pagamento do 13º. A alegação é de um déficit tarifário de R$ 10 milhões no período de um ano, de outubro de 2022 a outubro de 2023. O diretor acusou o Poder Público Municipal de não cumprir com o contrato, que está em vigor desde 2012. Essa reclamação já vem de um tempo e acaba afetando os trabalhadores, que mais uma vez ficam com o salário atrasado. Segundo o Paulo Vitor, a tarifa técnica fixada a poucos dias em R$ 5,95, deveria ser de R$ 7,79, para cumprir os custos do serviço prestado ao município. Lembrando que essa tarifa técnica é diferente do valor que chega aos usuários do transporte, que hoje pagam R$ 4,65 pela passagem. Como eu disse, não é a primeira vez que essa situação acontece e acaba sobrando para os trabalhadores, que por vezes fazem greve e prejudicam toda a classe trabalhadora. A gente segue acompanhando essa situação, que é preocupante aqui para a capital, e vamos ver o desenrolar dessa história. No nosso portal ICN-27, que é uma matéria completa com mais informações sobre esse assunto. Israel!